No dia 19 de outubro de 1865, o jornal The Missouri Democrat publicou o relato de James Loonley. James, que era caçador, contou que em meados de setembro daquele ano, estava trabalhando em um local a cerca de 160 quilômetros acima das cataratas do rio Missouri. Logo após o pôr do sol, ele viu um corpo brilhante e luminoso sobrevoar os céus. Rapidamente, o objeto mudou seu curso para leste e alguns segundos depois explodiu em vários pedaços. James relata que a explosão foi estrondosa, a ponto de estremecer o chão, seguida de um som acelerado e um cheiro de enxofre no ar. No dia seguinte, a cerca de três quilômetros do seu acampamento, James viu um caminho atravessando a floresta, indicando que o objeto havia nivelado antes de cair. Seguindo os rastros, ele encontrou uma clareira de destruição. O objeto era gigantesco e era composto por um material parecido com uma rocha. A princípio, poderia ser um asteroide, mas logo essa hipótese foi descartada por James, já que nos destroços haviam símbolos desenhados como uma forma de escrita, pedaços de um material que ele julgou ser vidro e também manchas de um líquido espalhados por todo lugar. A matéria não informa o que foi feito com o objeto encontrado por James, tampouco se houve algum tipo de investigação ou envolvimento de órgãos públicos. O interessante deste relato é que, diferente dos dias atuais, James não tinha qualquer referência da televisão, revistas ou jornais. Além disso, Santos Dumont só iria voar pela primeira vez 40 anos mais tarde. E mesmo assim, a descrição é extremamente semelhante aos que ocorrem nos dias atuais. O material semelhante à rocha poderia ser metal distorcido ou ainda algum outro material que não temos conhecimento. Apesar disso, não se pode descartar a possibilidade de mesmo assim ser um asteroide. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar no Facebook.